Bem-vindos a mais uma aula, vamos continuar com o nosso módulo 2, hoje vamos falar sobre o grande tema que vocês escolheram na maior parte dos trabalhos, qual é a mitologia romana? Ok, mitologia romana, temos aqui uma obra que representa inúmeros deuses e eu queria já começar por, primeiro vamos abrir este site, que eu vou deixar uns links para e temos, então, o que é que nós temos aqui nesta tabela? Deuses romanos com relatos gregos e as principais características. Há os principais deuses, já vamos ver a seguir, mas depois há todo outro conjunto de deuses que os romanos adoravam, atenção, isto é uma religião. Apolo com o deus da música, da poesia, protetor das artes, o Baco, o deus do vinho, das pés, o Cupido, o deus do amor, a Diana é da caça. Temos Júpiter que é o rei dos deuses e o grande protetor de Roma, que corresponde a Zeus, a Grécia Antiga. Temos Marte que é o rei, que é o deus da guerra, que corresponde a Ares, na Grécia. Temos Mercúrio que é o mensageiro, que é o Hermes, Hermes, que também daí vem a marca, foi cunhada a marca. Minerva que é a protetora do comércio, é deus ou das artistas e inteligência, que era Atena, claro, faz sentido. Netuno e Poseidon, que é o exemplo que tivemos a falar já em aula presencial, deus do mar e das tempestades. Temos Blutão que é como se fosse o Hades, o deus dos infernos e submundo. E aqui para resumir este link que depois vos vou deixar, a Vênus e a Afródito, que é a deus do amor e da beleza. Pronto. Eu queria passar aqui este vídeo. Vou só aumentar, desculpem, porque senão eu também não vejo. Nem vocês, nem eu. Tchau. 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 Amém. 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 Tenho uma parte que eu gosto muito e vocês sabem que eu coloco em todos os módulos que é as curiosidades. Curiosidade número. Sabia que os antigos romanos costumavam usar uma esponjinha presa à extremidade de um bocado de madeira para se higienizar após o número dois? Vocês sabiam disto? Smart. Curiosidades. os antigos romanos também costumavam usar a urina humana para uma porção de coisas, incluindo o tratamento para clarear os dentes 3, por outro lado, apesar dos dois e ter os anteriores parecerem estranhos para os padrões atuais os antigos romanos eram fãs de banho e frequentavam os famosos banhos públicos pelo menos uma vez ao dia nós já falamos sobre isto até porque nem era toda a gente, não é? tinham que dar os escravos lá embaixo a colocar lenha para terem água quente para os seus banhos para os patrícios terem acesso 4, nós devemos a origem da palavra candidato aos antigos romanos os indivíduos da Roma Antiga participavam de eleições para o Senado, já falámos sobre isso usavam uma toga específica chamada toga candida e foi daí que surgiu candi dato viram? foi fácil 5, os antigos romanos costumavam se referir aos primeiros seguidores do cristianismo com Mateus uma vez que os cristãos não adoravam nem honravam os deus pagão até vir o Constantino que está aqui e aceitar que vamos falar disso no final na Roma bem como na Grécia Antiga era bastante comum que a compra de escravos fosse realizada usando o sal como moeda daí vem a palavra salário portanto deixei aqui uma imagem do lado esquerdo da venda de escravos e do lado direito um saquinho de sal o salário era utilizado para conservar alimentos tinha uma grande importância de que ir e sal era extremamente importante e foi usado como moeda até surgiram mesmo as moedas entre outras coisas antes nos fenícios não era sal eram outras coisas eram outros bens mas daqui vem a palavra salário ficam a saber 7 vale destacar que a grande maioria dos antigos romanos evitava ser cruel com os seus escravos tanto que era comum que eles recebessem bónus e incentivos dos seus senhores para aumentar a produtividade as guerras travadas entre os antigos romanos e os persos duraram mais de 700 anos aqui eu não sei se é 680 anos isso foi aqui tudo do mega site que eu vou deixar também na parte da descrição mega, mega, mega mega curiosos mega curiosos entraram para a história como os mais longos conflitos que se tem registro portanto nós já falámos também sobre isso no início os persos as línguas de flamingo eram consideradas uma igoria pelos antigos romanos e eram apreciadas pelos imperadores aliás era comum que elas fossem servidas com cérebros de faisão víceras de lampreia e fígados de peixe de papagaio eu deixei aqui o bichito e do lado direito o bichito mas com o corte onde se vê a linguita deixo aqui ao contrário do que muita gente pensa tecnicamente Gil e César jamais foi imperador de Roma como ele foi ele foi líder militar e ditador e controlou o império entre os anos 49 e 44 antes de Cristo isto é considerado à perspectiva porque a palavra império veio depois em termos historiográficos mas é hoje nós o designamos como imperador isto é só uma curiosidade mas em termos de historiador é um império era um imperador ok os gladiadores raramente lutavam até à morte uma vez que eles eram verdadeiras celebridades e rendiam muito dinheiro para os seus agentes isto está num filme retratado aliás o suor dos lutadores mais populares chegava a ser coletado e vendido com uma fraude e com pequenos frascos também há uma série sobre isto sobre gladiadores para além do suor outras coisas também eram vendidas com grandes preços por pronto serem considerados realmente um DNA ADN muito acima apenas para quem fosse condenado por matar o seu próprio pai na Roma Antiga era ser amarrado no interior de um saco e ser jogado num rio eu risquei animais selvagens como eles têm no site porque já foi provado que isso não é verdade mas que eram amarrados num saco e até às vezes os colocavam assim uma espécie de barris pedras e rio era considerada apenas morte na altura era esta para a morte do seu próprio pai 13 por volta do ano de 67 o imperador maluco Nero se casou com um garoto chamado Sporus ordenou que ele fosse castrado maluco começou a tratá-lo como se ele fosse uma mulher e passou a chamar o coitado de Sabina no nome da sua antiga esposa a quem Nero matou-o durante um ataque de raiva já falamos sobre o incêndio de Nero Nero era louco Nero era louco prove-me wrong pronto eu deixei aqui algumas imagens pronto ele na loucura do incêndio que estava tudo bem maravilhoso estava a ser um grande show depois ele aqui com esse tal apaixonou-se por Sporus e depois lá ele obrigou o rapaz a fazer de mulher e assim foi deixo-vos as curiosidades de Roma Antiga arrumadas não se esqueçam de fazer a outra parte calculo que esta seja bem mais leve esta semana e até o próximo vídeo até o próximo aula obrigada Tchau 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 Tchau